Salve, salve galera, beleza? Eu sou o Professor Bixiga e esse é o Na Manha do Gato TV. Galera, hoje eu vou trazer um videozinho aí de três coisas que acontecem na roda de capoeira. E eu tenho certeza que a terceira já aconteceu com você. Mas antes de começar esse vídeo, mano, eu peço pra você que não está inscrito no canal, se inscreve e dá essa força aí pra nós, é só um clique. Aciona o sininho pra receber notificação que tem vídeo no canal aí umas quatro vezes por semana, três... Não sei, mano, depende do meu tempo. E já curte esse estilo de vídeo que é muito importante e vai fazer o YouTube entender que esse vídeo é legal e mostra ele pra muito e muito mais gente. Bom, galera, primeira coisa que acontece na roda de capoeira. Você tá na roda lá... E o jogo com medo e você na roda, aí vem o cara e... Pô, isso aqui é ótimo. O cara passa, mano, e fica na sua frente. E a tampa... Logo o jogo, o jogo comendo, o cara entra aqui, você põe, ô, beleza, vai lá, vai lá. O cara entra e faz assim, ó, estaciona na sua frente. Aí, porra, mano, ô, ô, parceiro. Tem como, dá licença, a gente tá assistindo também o jogo, um pouquinho mais pra cá, vou ficar aqui do lado. As vezes o cara aceita, aí das outras algumas vezes o cara mete uma amarra, aí quando você vai jogar ele vai pra cima de você. Mas, beleza, vou fazer o quê? É da capoeira. Segunda coisa que acontece na roda de capoeira. Essa eu acho que já aconteceu com uma galera aí. Deixa aí nos comentários se já aconteceu com você alguma das coisas que eu tô citando aqui. Tá lá, pá, birimbau. Tem, 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 tem. Aí você, mano, você fala, porra, mano. Vou ali, pá, tocar, cara, ele já tá mó cota. Aí você chega no cara, ô, o Bruno, posso tocar aí um pouquinho? O cara, tem, 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 tem. Ô, acabei de pegar. Ô, mano, você tá na roda lá desde o começo. A gente tá vendo que você ainda acabou de pegar. Divide aí, mano, vai jogar um pouco, deixa nós tocar um pouquinho. Aí, você, beleza, mano. Quando você for sair, você chama aí, ô, chama, pá. Aí você, pá, fica ali na boca da roda, em pé só, de butuco, olhando, né, pá. Aí o cara, mano, chega um outro mano, cinco segundos depois de você. Ô, Bruno, deixa eu tocar aí, o cara passa pro maluco. Aí, dá raiva. Mas qual que é, mano? O que que o cara não passou pra mim? Talvez que ele nunca viu eu tocando. Vai saber, né? Mas aí, depois você vai lá e pega, mano, e esmirilha no birimbau. Comenta aí, mano, se isso já aconteceu com você. E, agora, terceira coisa que acontece na roda de capoeira. Essa já aconteceu comigo várias e várias e várias vezes, velho. Eu acho que com alguém aí também. Se sim, deixa aqui nos comentários e como foi. Você tá na boca da roda. Você já tá aqui, ó, agachado faz, tipo, 30 minutos. E chega a sua vez. Pá, você vai pra boca da roda. E fica lá. Aí, mano, um pouco antes de acabar o jogo ali, chega alguém e... Ô, só um pouquinho com ele. Só um pouquinho com ele aqui, ó. Só um pouquinho. Mano, não, velho. Não. Aí, quando é mestre, tem que deixar. Mas, quando não é mestre, não. Desculpa aí. Se é a mesma graduação, não, velho. Tô aqui esperando. Você vai esperar igual eu esperei. Direitos iguais. É isso que a gente luta. Por direitos iguais. Certo? Então, galera, essas foram as três coisas que acontecem na roda de capoeira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de comentar se alguma dessas coisas aconteceu com vocês. E é nóis. Capoeira na veia. Peace.